Salve cachorro, esse é o Matheus e esse é o BelgasTV E galera, é o seguinte, hoje eu vou revisitar uma conta que a galera pediu muito, falou Ah, joga na conta Dog Mancinho, que não era Dog Mancinho né Pra quem não sabe o Renan me trollou, trocando o nome da minha conta é secundária pra Dog Mancinho Felizmente não foi a primária e vamos entrar aqui Mas você acreditou que era né o Mancinho Ah, mas e daí? Matheus Mancinho acreditou que era Vamos jogar aqui com o nome Dog Mancinho Isso aí, porque a galera curtiu bastante aí a trollagem e ficou pedindo bastante Pra usar a conta Dog Mancinho, porque a galera queria conhecer a conta Dog Mancinho Então a galera vai conhecer Conhecer, só mudou o nome a conta mesmo ainda Não, mas a galera não conhece Então já deixa o like aí, porque vocês pediram muito E se inscreve no canal, porque chegar em 500 mil a gente vai fazer o trote na vizinha né, Renan Antes do final do mês hein galera, então se inscreve aí Vamos fazer um mutirão aí pra conseguir antes do final do mês Chama aí a sua família que joga Clash, amigos da escola Faz um novo amigo né Chama a sua vizinha É, chama todo mundo pra se inscrever no canal velho Chega um desconhecido e fala, ó, você conhece o canal do Belgas? Ah não, então se inscreve lá É, todo mundo aí, vamos fazer esse mutirão aí pra gente conseguir chegar nos 500 mil Já estamos aqui na conta Dog Mancinho Eu montei um deckzinho aqui de gigante com bruxa Aqui é só o Zicão Mancinho Eita, veio aqui um bagulho na loja Vai comprar? Que verdade? Eita, é 32 Ah não, mas talvez não vai comprar não Então aí, joga no direito dessa conta aqui É, então vamos lá, compra o que? Nada, nada Não, o corredor Não, 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 não O corredor, eu gosto do corredor Ah, então tá, então tá De boa aqui, aqui não vou comprar nada Não vai, tá tudo novo ainda, você é louco Aqui ó, eu montei um deck gigante com bruxa aqui Pra quem não viu ainda é contra Dog Mancinho É, Dog Mancinho Que clã que vai me aceitar com esse nome aqui Dog Mancinho Vamos ver e vamos rir da minha cara, velho Não, teve uma galera aí que trocou emoção no Twitter aí Então valeu aí pela moral, meu Por ser fã do canal Tá, vamos lá Vamos jogar com esse deck aqui de bruxa com gigante E não pode ser Dog Mancinho, hein Clássiqueira, eu peguei essas cartas que estavam upadas Eu vou pegar esse servinho aqui, né Já que tem ouro que poupar Vamos poupar aí no Dog Mancinho Ah, nível 8 E nível 8 só porque não dá pra poupar com o nome Vai agora, vai agora no Mancinho Vou jogar o desafio aqui depois pra ganhar ouro Não, não, vai jogar no Ultimate Vou jogar depois porque é grátis, né Ah, tem entrada grátis Vamos aqui no multiplayer mesmo, ó Multiplayer Vamos tentar não ser Dog Mancinho e ganhar a partida, né É bem importante David, já chamam o David aqui É bem importante Será que é BR? Será que é BR? Não sei, David é um nome gringo também Ah, o cara aqui É um clandinho, ó David Tireite Tireite, nossa, o cara é tão bom que o nome... Opa, cachorro Eita, três mosqueteiras Não sei o que eu faço aqui Taca alguma coisa Não, não vou tacar nada junto Eu tacarei os Goblins Porque dá pra segurar com a horda lá Taca os Goblins aí Eita, tô com medo agora Vai, 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 vai Tô com medo Eita, o príncipe ali, velho Eu vou tacar o quê? Elas vão dar dois Katuki Muito Dog Mancinho, você tá, velho? Opa Tá, segurou, segurou Deu bom demais Eu achei que não ia dar, mas deu bom até, vai O cara não defendeu o gigante, velho Olha o gigante ali no... É porque... Eita, o cara... Mano, essas arenas abaixas é engraçado Como os caras jogam, né, velho Muito engraçado O corredor dele é nível 7 É nível 7 O do Matheus gigante é nível 5 Mas já derrubou a torre Só no soco, mesmo Só no soco Só no soco Soco nada Não vem querer me bater, não Já taquei aqui na frente Porque o cara é muito Dog Mancinho Acho que ele não vai ter nada pra defender Eita, Mago É só Dog Mancinho que usa Mago, mesmo A conta Dog Mancinho é do Matheus Mas Dog Mancinho é o cara, mesmo Você é louco Quase deu metade do dano Da torre do rei dele ali De boa É, tá suave avontes Tá tudo desfavorável Não sei o que eu tô falando Aí, espada que você é louco, velho Taca o Príncipe Do Mago pra matar o Mago É, vai, boa, boa Eita, o Príncipe não morreu, pelo menos Vixe, agora vai dar ruim Agora vai dar ruim Agora vai dar ruim Eita Ai, não foi a tempo Ele tirou um baço na torre Isso é louco O Matheus foi muito Dog Mancinho agora, velho Você tá muito Dog Mancinho O cara mandou bem O cara mandou bem Eu vou ter que mostrar agora Como que os Dog Monster jogam, né Porque o Mancinho aí Eu tô ganhando ainda Falei, velho Passei o nome da conta dele Pra Dog Mancinho O moleque virou o que? Dog Mancinho, né, velho Eu vou dar três coroas nele aqui O cara tá maluco O cara quer três coroas O cara tá cheiradão, mano O cara tá cheiradão Olha o que o cara vem me lançar, meu Tá mesmo, ó Quem joga desse jeito aí? Aí, taca o gigantão na ponte Na ponte, na ponte Calma, tem que esperar carregar aqui Vai, vai, vai Tá jogando pior que alguns YouTubers ainda, meu Caraca O moleque não quer falar Eu falo nada, falo nada É brinde Nem sei de quem você tá falando também Que eu não vou falar nada Eu só falei porque deve ter alguém Que joga pior que esse cara aqui Não me envolvo com louco Três coroas Três coroas Só porque o cara é mansinho mesmo Só porque era mansinho Quero ver então Não ficou falando Eu sou o bonzão aqui Meu nome é doguinho azul Eu vou fazer o doguinho aqui Então vai, quero ver Vamos lá, vamos jogar aqui Quero ver aí Já coloca pra abrir o baúzinho aí Da galera Vamos jogar aqui, ó Abri aqui o baúzinho da galera Vamos jogar aqui Mostrar que o cabelinho rosinha aqui Não é... Não, na moral Tá com efeito degradê agora Tá com efeito degradê Não, tá porqueira Não é degradê É porqueira É porqueira isso Não é, o do Felipe Neto é degradê também O do Felipe... Não, mas ele quis que ficasse degradê Você não quis que ficasse degradê É o efeito do tempo O seu ficou degradê Porque o seu foi uma tinta porca Ué, a tinta é a mesma marca que a tua É porque rosa é um pigmento diferente Mas a minha foi boa, meu Vou tacar... Ô louco, minha bruxa aqui tá segurando muito, velho É porque a bruxa é nível 3 Vamos ver o que vai acontecer aqui Beleza, eu quero tacar a minha hordinha aqui, ó Porque o gigantão tá agrado ali É, só que você tacou que nem um animal Tá com o zapson ali, ó Pá, você é louco Agora vai dar um dano tranquilão Eita, agora... Tranquilão Vixe, deixa lá, deixa lá agora Porque deu dano A bruxa dá dano em área É um dano ali, ó Vai segurar ainda os bichinhos ali, ó Pá, tá ligado E agora pronto A bruxa dá dano em área, então é de boa Aí, ó, pronto, ó Tô mostrão aqui, não é mansinho igual você Ah, mas também esses caras é muito noob, velho Cadê os caras de madão puro? Eita, vou tacar uma flecha ali, eu acho Não sei o que eu faço agora Não, tacar flecha não Fazer o que aqui? Vamos ver Tá com o príncipe aí de trás Vou tacar o príncipe aqui, ó Não, de trás Ruxante agora, ruxante Você não vai ter o zap na não Ruxanteante Beleza, eu tenho a flecha agora Aí, ó Boa, moleque O cara não tinha nada Você é louco O cara é muito doguinho Agora, ó Nossa, tá dando muito dano, velho Você deixa lá as cabaninhas Vai, deixa lá O cara é muito doguinho Vou tacar aqui o meu gigante Boa, pra segurar aqui Tacar o meu servinho Deixa eu bater, deixa eu bater Deixa eu bater ali, deixa eu bater Deixa eu bater o barrilzinho dele Tudo bem que vai dar muito dano Porque é nível 8 Mas beleza É, é nível equivalente É, é nível 8 Vamos ver agora o que vai acontecer Boa, boa Servinho levou Eu vou conseguir levar aquela torre Ele vai levar essa E nós vamos partir pra outra torre Porque o moleque vai ter que gastar de xílio Quero ver, dá 3 coruas Você não é o dogão Ah, você quer 3 coruas, então Você não é o dogão Taca a bruxa, taca a bruxa Então tá, então vamos lá Não, não precisa dar dica aqui não, meu Você acha que eu preciso de dica? Precisa mesmo, ó Você acha que eu preciso de dica pra jogar aqui, ó Vai me tirar sim, meu Me tirar O maluco manovinho aí Vai me tirar sim, dog mansinho Uma dog mansinho aí Você que é, velho Você que é O príncipe é 3 Ó o louco Só o príncipe zera 3 Você é louco O príncipe zera 3 Quero ver, então O doguinho aqui Vou dar 3 coruas O cara é muito veita Veita, veita Você é louco, parça Pra que vai tacar servo na cara de bebê dragão? Eita, ele tacou bola de fogo ali Vamos fazer o ruxão agora O ruxão pesadão O moleque é muito doguinho, velho É, o doguinho Eu vou dar 3 coruas aqui no menino Tinha que tacar da ordem de servo Ele já gastou a bola de fogo Ah, tanto faz Aí a ordem de servo ia ser bem melhor, meu Tanto faz, aí ó O bruxa já limpou Já fez o limpo, meu Eu tô até com alergia dessa nubice aí Tô até com alergia Tô até com alergia dessa nubada Fica quietinho aí Aí, moleque Aqui, o quarto aqui Três coruas Tá com muito pau, velho Tá com muito pau o quarto aqui E ainda não bateu a meta do Rogério Então não tá tendo a falta Porque na hora que nós tá gravando esse vídeo Não bateu a meta Aqui, galera O vídeo do Rogério tá com 23 mil likes É pra pegar 30 mil Então deixa o like lá Pra quem não sabe, a gente já postou Se pegar 30 mil A gente vai mostrar uma foto nossa aqui Que o Rogério falou que vai mostrar Que é ridícula Deixa o like aí, meu Vai aí, ó Pronto, um like a mais Então vai lá naquele vídeo Vai tá nos cards E deixa o like também Vamos jogar a última partida No Dogmanzinho, meu Se demorar muito pra bater a meta aí A gente vai jogar fora Porque a gente já fez uma limpa aqui, né, Renan? A gente já fez a limpa aqui Pra estar reformulando o quarto aqui E ter um cenário, né? Porque quase 500 mil inscritos no canal E não tem cenário ainda Não tem cenário É uma parede ainda Ah, eu não consegui uma parede até hoje Então Ah, então estamos suaves Estão tranquilos ainda Aqui, ó Deckzinho de gigante Que eu já mostrei E vamos procurar, vai Vamos procurar aqui Já procura aí, ó, Mancinho Não tô conseguindo nem clicar aqui Não sabia nem achar a partida Muito Dogmanzinho, meu Achamos aqui Nível 8 de novo É só nível 8 O The Voice Ó, o cara deve ser cantor É O The Voice É Você é Dogmanzinho, então, né? Porque o nome da conta é Dogmanzinho Então você deve ser Dogmanzinho Não, você deve ser Dogmanzinho, né, meu Você deve ser Dogmanzinho, então Não, você é o Cachorro Mansinho Você é o Dogmanzinho Ele não quer jogar nada, velho Joga aí, então Que porquê, né, tá? Aí, ó Começou com o Barril de Goblin já Barril Troll ainda Ainda Ô, louco Vai dar um hit Vai dar um hit aí Ah, não, vai dar Vai dar hit Vai dar hit Será que é logbait, velho? Príncipeira ali vindo Deixa bater, deixa, deixa, vai Deixa bater Então tá, então Não vou falar nada aqui Deixa o Dogmanzinho jogar aí Opa, tem que fechar aqui Ah, eita, mentira Caraca, meu parceiro Aqui é pro player Você é louco, tio O cara é muito ruim Nossa, o cara deve estar assim Deve ter jogado o celular na parede já Não é possível Deve estar Nossa, o cara tá com a flecha Tá mais de boa Vai, vai Olha o que eu vou fazer aqui, ó Gigantão com horda É só isso, né? Só pra finalizar Toma Só pra finalizar E toma, toma, toma Aí tem uma bola de fogo, né? Porque os noobs geralmente tem 3 feitiços 4, que 3 feitiço, meu Toma louco Princesa Ah, mandou bem Princesinha Você é louco essa Que vai perder a torre do mesmo jeito Gigantinho nível 5 Aqui só numa hatch da galera Nível 5, né, velho É a ostentação Você gigante nível 5 Nossa, o Zap não mata o barril Ei, Zap doguinho, né, velho Igual a conta Igual a conta Opa pra mim, então Igual a gema Gasta 100 mil gemas na minha conta, então Vou gastar 100 mil gemas na sua conta Você não tem nem na minha Sendo que eu já paguei gema pra você Porque eu perdi a aposta Tá louco, moleque Vai pagar, meu Então paga aí Tá louco Eita, balão Achei que era balão 6 Vamos dar uma forçadinha aqui, ó Tô ficando cegueta Pro goblinzinho bater ali, ó Goblinzinho aí, ó Goblin vindo já Que goblin, meu Goblin vindo já Já vou preparar a flecha aqui, ó Eita Flechadinha da galera Vai, tá caindo a horda junto Opa Ah, não deu Pensei que eu quero ser mansinho O cara não foi mansinho A gente vai dar 3 corolas aqui a pouco Já? Já vai dar? Será? Vai, eu acho O cara não tá gastando nada Acho que vai Olha o goblin ali atrás Isso é bandido Olha a bandidagem do goblin aqui Nossa, mentira Já vai dar Já foi, dogeira Já foi, isso é louco Já passou O bagulho tá muito maluco Coroa, vamos lá Vamos lá Vem lendário, vem lendário Vem lendário Novo Tá, tanto bárbaro E não vem a lendária Nem é porque ela veio Então é isso aí, galera Se você curtiu o vídeo Deixa o like aí Se inscreve no canal E é nóis, valeu, falou Que foi? Ó, pra quem falou que eu estava na arena ruim No vídeo passado Eu acabei de subir de novo sozinho Aí, ó O Rogerio tá na lendária Sozinho É nóis, valeu, falou Falou O Rogerio ficou esperando Não Para acabar o vídeo Ó